O nosso Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro sempre presente na hora da diversidade, da angústia, da dificuldade. Por isso, imagine a cena. Imagine você perdido em um deserto, morrendo de fome, de calor, de frio, pois no deserto durante o dia a temperatura é altíssima e a noite pode chegar abaixo de zero. E de repente, em meio ao desespero, por ter andado debaixo de muito calor, de muito frio à noite, muita fome, você vê de longe uma casa com muitas vegetações. Você se aproxima ainda mais, você ainda percebe um riacho e quando você chega lá, os moradores se movem de íntima compaixão, mata a sua fome, a sua sede, cuida de você para que as forças sejam restabelecidas. Assim é o nosso Deus. Assim é o nosso Deus para aqueles que descansam nele, ou seja, um verdadeiro abrigo de amor, de carinho, de cuidado, de saciedade, de descanso. O nosso Senhor é o nosso Senhor é o melhor abrigo que podemos ter e é o suficiente. Por isso, não se desespere em meio às dificuldades da vida. Sabemos que não são poucas. Nós saímos de uma e entramos em outra. Mas devemos ter muita fé, devemos ter coragem, devemos descansar no refúgio seguro, que é o nosso Senhor Jesus. E hoje, nada melhor do que orarmos juntos o Salmo 46. Orem com muita fé. Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz, Parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça dos novos horários dos vídeos aqui no canal. Vale lembrar novamente, 5 e 15 da manhã o Evangelho do dia, 7 e 5 da manhã a Palavra do dia e às 6 e 15 da noite a mensagem e a oração especial. E sempre aguardo a sua companhia. Faça um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. Amém. 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 Amém.